E aí galera, tô aqui fazendo a super mulher, fazendo os olhos, por aí vai, tem gente que não acredita no meu talento né, mas, o desenho tá ficando show, só isso que eu te falo pra todo mundo. Fazer o outro olho, fazer os super cílios né, aí vai, breve vocês verão no meu zão, um abraço pra todo mundo, tchau.